Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículos 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Quando orar diz não useis muitas palavras como fazem os pagãos Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais Vós deveis rezar assim Pai nosso que estás nos céus santificados seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará Mas se vós não perdoardes aos homens Vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes Caríssimo irmão, caríssima irmã A oração que Jesus nos ensinou Começa com a palavra Pai Reconhecer a paternidade de Deus É realidade fundamental para a vida cristã O cristão reconhece que Deus é Pai Deus não fica lá no alto, distante, longe da gente Mas ele se volta para nós Na sua bondade infinita A sua misericórdia que é de toda a eternidade Vem até nós Assume aquilo que é nosso no seu filho Jesus Cristo E nós nos tornamos filhos no filho Ora, se essa paternidade se estabelece Da parte de Deus a nosso respeito Surge então a fraternidade como responsabilidade Como tarefa E a fraternidade se expressa De uma forma toda especial no perdão Tanto que Nosso Senhor ao ensinar A oração do Pai Nosso Estabelece logo um traço de união Entre chamar a Deus de Pai Dirigir-se a Ele em oração E perdoar os irmãos O Pai Nosso tem um dos pedidos Quando nós dizemos Perdoai-nos assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Deixemos-nos iluminar neste dia Com a força dessa palavra Para praticá-la Rezando Dirigindo-nos ao Pai com toda a confiança E por causa deste amor do Pai Dirigindo-nos aos irmãos No amor de misericórdia É palavra de vida eterna Apoio 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 Obrigado.